Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Judiciário determina um ano e seis meses de prisão efetiva contra agressor de cachorro esfrequeado. Além disso, o Alonso Santa Cruz do Paquiupanqui, o agressor do cachorro puro chamado da Xi, deverá pagar 5 mil soles como indenização civil. O 3º Tribunal de Investigação Preliminar de La Victoria e São Luís do Poder Judiciário condenou o Alonso Santa Cruz do Paquiupanqui, agressor do campo chamado da Xi, a um ano e seis meses de prisão pelo crime de atos de crueldade contra animais domésticos e selvagens animais. Da mesma forma, ele deverá pagar 5 mil soles pela reparação civil. O referido Arguida é condenado como autor do crime contra o património sob a forma de abandono e atos de crueldade contra animais domésticos e selvagens em prejuízo de Mónica Luz do Paquiupanqui monaico e é-lhe aplicada uma pena de prisão de um ano e seis meses com pena efetiva natureza, o mesmo que o desconto na pena de prisão que sofre desde 27 de agosto de 2023 expirará em 26 de fevereiro de 2025, disse a magistrada Gisela Gimenez Chicla. É fixada uma reparação civil de 5 mil soles que será paga pelo condenado em favor do usado durante a vigência da pena. É também imposta a incapacidade venitiva para a posse de cães sob advertência de que em caso de descumprimento é denunciado criminalmente pelo crime de desobediência e resistência à autoridade, acrescentou. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.